Oi, meu nome é Gustavo, estou no terceiro ano. Hoje eu vim recontar um pouco da história desse livro Quem que é este rinocerante? Ele está à venda, bem barato. Ele serve para várias coisas. Ele serve de cabide, serve para bilatas. Ele ajuda a sua tia a tricotar. Ele também serve ajudando a sua avó a fazer rosquinha. E gosta de brincar de piratas. A brincadeira preferida dele é esconde-esconde. E também ele serve de navio. Na praia é a maior diversão. Tchau e até o próximo reconto. Eu recomendo vocês procurarem o livro Quem que é este rinocerante?